E finalizando o nosso giro, os filhos de uma bancária falecida vão poder receber valores decorrentes de adesão a plano de demissão voluntária. A trabalhadora morreu antes da data acertada para o pagamento de indenização compensatória. A decisão é da terceira turma. A auxiliar de serviços administrativos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul havia aderido ao plano de demissão voluntária em maio de 2017. Mas ela faleceu antes da data combinada para a rescisão contratual e para o pagamento da indenização. Diante disso, os filhos da bancária pediram à Justiça do Trabalho para receber os valores a que a trabalhadora teria direito. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, manteve a sentença que negou o pedido. Segundo o TRT, as condições estabelecidas para o recebimento da indenização prevista no PDV não teriam sido implementadas. Uma cláusula do plano definia que, na época do pagamento, o contrato de trabalho deveria estar vigente. Mas isso não ocorreu em razão da morte da empregada. Por isso, a conclusão foi a de que havia apenas uma expectativa de direito que não se cumpriu e não haveria o que ser transmitido aos herdeiros. Os filhos recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. O ministro José Roberto Freire Pimenta, relator do caso na terceira turma, explicou que a previsão normativa de pagamento da indenização compensatória depois da adesão é apenas uma condição suspensiva para o recebimento da parcela, mas não afasta o direito adquirido com a adesão do PDV. Com o reconhecimento do direito dos herdeiros ao recebimento da indenização, a terceira turma determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para continuar o julgamento. O colegiado acompanhou o voto do relator por unanimidade. A defesa do banco entrou com embargos declaratórios.